Bom dia! Nossa, clima de Natal já! Eu adoro! Clima de Natal, hoje a gente recebeu o Papai Noel aqui na TV em Tempo. Muito bom dia! Entregando panetones, quero fazer um agradecimento especial para o comercial, né? Para o pessoal do comercial, que conseguiu aí os panetones para poder liberar para a gente aqui nesse Natal. E também para o marketing, que preparou toda uma encenação com o Papai Noel. Com a filha do Papai Noel. Com a filha do Papai Noel, porque não era a mãe do Papai Noel. Eu pensei que era a mulher do Papai Noel, né? Há cinco dias do Natal recebemos nossos panetones hoje. Muito obrigada ao comercial, Andréinha. Um beijo para todo mundo, Marcela, Ivana, todo mundo que trabalha no comercial. Luana e toda a equipe que está lá trabalhando no comercial. E se você entrar agora no nosso Instagram, no nosso Facebook, você vai ver aí toda a nossa bagunça que a gente fez aqui. Foi uma bagunça. Pela redação da TV em Tempo. E hoje nós temos... Aproveita e segue nosso Instagram, né? Exatamente, nosso Instagram. Você vai ver tudo lá. Nossa Márcia todo dia aqui na redação, bagunçando, a gente na externa. Segue lá, programa agora. E a gente quer agradecer aqui ao telespectador do interior do Amazonas. Muito obrigado pela sua audiência, por acompanhar a programação da TV em Tempo, o SBT. Beijos para a Jutaí, canal 8. Mana Capuru, canal 6. Mana em Coreia, canal 7. E todos vocês que estão ligadinhos com a gente, todos os dias, um grande abraço. E continue assistindo a nossa programação. Se você quiser mandar denúncia do seu município, mande pelos nossos telefones, no nosso WhatsApp, no 99421 7147, que nós estamos aqui na programação, no programa agora, para divulgar aí o que acontece na sua comunidade. A gente tem denúncia hoje no Iranduba, região metropolitana de Manaus. A gente vai mostrar já já, daqui a pouco a gente mostra para você que tem do outro lado. Denúncia esta que chegou pelo nosso WhatsApp, pelo telefone que o Bruno acabou de dizer. Eu quero mandar um beijo, peraí, eu quero mandar um beijo muito especial para... Eita, tá aí, hein, o negócio, hein? Aqui, pronto, tá bom aqui. Tá bom aqui? Ou eu volto? Olha, deixa eu mandar um beijo muito especial para aquela pessoa que adoça, adoça a vida de Cris Loureiro, de Manu e de Rafinha, que é a nossa querida Dani, Dani, que é dona e proprietária de uma casa de brigadeiros. Eu fico imaginando, casa de Cristiano Loureiro, deve ser igual a fantástica fábrica de chocolate, né? Fica aquele cheiro de chocolate tudo todo na casa. Dani, Dani Loureiro é essa pessoa linda, meu Deus. Que sorte que Cris deu na vida, minha gente. Que sorte que Cris deu na vida, né, Cris? Né? Para aturar essa pessoa, talvez ele... Olha, Cris é um ursinho. Cris está sempre sorridente, você bebeu lá. Quando o Cris está chateado, não chega perto não, porque Cris... Vira um urso, vira um urso, urso atacando. Um grande beijo para a Dani, que está fazendo aniversário hoje. Cris não vale dar o bolo que ela faz para ela nesse aniversário, hein? Providencia um outro bolo. Não sei como é que vai fazer isso, é providencia um outro bolo. Compra um bolo lá na vovó Tereza para dar para a Dani. Deixa eu mandar um recado também para o seu Gomes. O seu Gomes é pai do nosso querido Jonathan. Tira a música, Ricardo, que eu tenho uma notícia para dar para o seu Gomes. Seu Gomes, Jonathan está namorando e ele vai ser papai! Mentira! Mentira, não é! Ele foi aprovado! E agora ele tem CNH, ele é um homem habilitado! Mentira, ele não vai ser pai, é brincadeira. Eu ia dizer que ele era gay, mas aí o pessoal disse que ele ia perder a namorada dele, sabe? Para dar susto no pai dele. Mentira, seu Gomes, não! Uma ameaça foi detectada. Ele não é gay, também não vai ser pai, a namorada dele não está grávida. Ele foi aprovado no DETRAN e agora ele é um rapaz habilitado. Ele agora vai ter CNH, tá? Só isso! Um beijo, seu Gomes! Mostra a agoniação do menino, mostra, mostra, Gomes! Parabéns! Tu passada! Pelo amor de Deus, olha só, a nossa diretora está quase matando a gente aqui também. Tu passada! Parabéns para essa pessoa! Aqui o coração para vocês! Parabéns! Olha só, minha gente, hoje tem sabe o quê? Vamos desvirar aqui, né? Temos agora premiado lá da Ed Sabor Natural. Eu almoço de vez em quando lá. Meu amigo já dá até água na boca, dá até água na boca. Porque a Ed Sabor Natural, gente, lá só é lugar de alimentação saudável. E assim, você come, por exemplo, um bife, é um bife saudável. Tudo é saudável ali. Então você vai ligar para cá, 3307-3950. Você vai concorrer a esse Vale Almoço com direito acompanhante. E você não vai ligar para cá e não vai dizer alô. Você vai dizer! Ed Sabor Natural, lugar de alimentação saudável. O quê? Repita! Repito, repito sim, Ricardinho, que Ricardinho toda vez dá 10h49, o programa entra 10h50. Ele está tomando o café dele lá na copa. Você vai ligar para cá e vai dizer, não vai dizer alô, você vai dizer. Ed Sabor Natural, lugar de alimentação saudável, mas com aquela empolgação, com aquela energia, com aquela alegria de quarta-feira, aí você ganha e vai levar, beleza? Ainda leva um beijinho, um beijo do bodó aqui do nosso carlinho, tá bom? Que hoje não tem comida. Hoje não tem comida e ele está triste. E Márcia, me diz aí, tem visita aqui no nosso estúdio hoje? Tem, tem visita. Hoje eu estou muito bem acompanhada. Estou com a Larissa. Tudo bom, Larissa? Tudo bem, graças a Deus. A Larissa foi quem ganhou ontem o nosso sorteio do Agora Premiado. Foi ela que disse... Como é que você falou? Alô? E portadora Três Elefantes, um novo conceito em maquiagem. Certíssima! Acertou e ela levou o kit da Três Elefantes. Quero mandar um beijo para a irmã dela que está aqui. Como é que é o nome? Jéssica. A Jéssica, tudo bom, Jéssica? E por Hero, que Hero não é obrigada a nada, né? Hero está aqui, olha, deitado no ombro da mãe, porque o ombro da mãe serve para isso, né? Para ele deitar, para ele dar uma golfada de vez em quando e para rotar também. Né não? Né para isso? É para isso que serve, né Larissa? Né? E Nilza, que também é mãe, né? Quantas vezes... Nilza é mãe de três meninas. 15, 12, 9. Olha quantas golfadas deram no ombro de Nilza. Meu amor! Né? Quantas vomitadas, né? No ombro de Nilza. Frauda então nesse... Valeu a pena cada golfada, né Nilza? Valeu, né? Você também golfou no ombro da sua mãe. Diga o nome da sua mãe e mande um beijo para ela. Dona Cleide, um beijo mãe. Te amo, tá? Deixa eu mandar beijo, né? Como é que é, Nilza? Aquele gol fazendo de coalhada. Leite que já talhou na barriga do menino, né? Deixa eu mandar um beijo, peixinho, o coração explode para a Cleide. Mãe de Larissa e mãe de Jéssica. Muito obrigada a todo mundo do Armando Mendes, que é de onde elas vieram. Muito obrigada por participar esse tempo do programa da comunidade. Um beijo para todo mundo. Você gosta de maquiagem? Gosto. Larissa, fala aqui no microfone. Gosto bastante. Gosta, né? Toda terça-feira eu ligo para ganhar. Para ganhar. E a sobrancelha dela é linda? Adoro uma dermopigmentação. É dermopigmentado ou é rena? É rena. É rena? Adoro uma rena também. Olha aí, ó. Que linda, né? Obrigada. Uma sobrancelha assim. Agora você já é bonita. Vai ficar mais bonita ainda com as maquiagens. Obrigada. Tá bom? Tá ok. Obrigada. Quer mandar beijo para mais alguém? Vamos mandar beijo à vontade. Bem-vindo a toda a minha família, meus amigos. É isso. Feliz Natal para todo mundo. Feliz Natal para todo mundo. Obrigada. Obrigada a vocês que vieram hoje no nosso programa da comunidade. Obrigada a Jéssica, Larissa, Jéssica, o Hiroshi. Beijo para todo mundo. Muito obrigada por terem vindo. Tá bom? Eu agradeço. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa, olha só. A gente tem aqui, ó, nosso jornalzinho aqui, ó. Nosso jornalzão, jornalzinho. Vou andar um pouquinho para cá. Posso andar um pouquinho para cá? Vou andar um pouquinho para cá para poder mostrar ali, ó. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa, olha aqui o que nós temos. Notícia boa para 2018, né? 1.700 vagas para a gente, penitenciário. Essa foi a declaração do secretário de segurança, Bosco Saraiva, para a gente poder trazer para você aqui mais essas oportunidades de emprego para o ano que vem, considerando que foi renovado o contrato com a Humanizare e, infelizmente, o contrato foi renovado porque não há opção para que se coloque outros agentes penitenciários dentro das penitenciárias. Lembrando vocês que estão aí do outro lado e todos nós que não podemos jamais nos esquecer o fatídico dia de 1º de janeiro de 2017, onde 56 presos foram assassinados, brutalmente assassinados em uma rebelião no nosso sistema prisional e quem estava lá, né, administrando tudo era a Humanizare. 50 centavos apenas, você fica muito bem informado e você que está aí do outro lado ainda pode participar da promoção. Sabia que tem um... você participa da promoção e ganha ainda uma supermobília na sua casa, ganha a casa toda pintada. Olha aí a promoção aí, para você que está do outro lado. Ano Novo com Pé Direito. Está ligado você que está aí? Ano Novo com Pé Direito. Basta responder a pergunta que está no cupom em todos os jornais que você compra, só 50 centavos. Por que você merece sua casa pintada e imobiliada neste ano? Você vai depositar o cupom em uma das 14 lojas da APA Móveis, que é parceiro da gente nessa promoção, e também na loja de Esmonza Tintas. Tem também urna lá no iShop em São José e nos terminais de ônibus espalhados pela cidade. Vale a pena participar dessa promoção, Bruninho? Vale a pena! Manaus inteira está comprando o Jornal em Tempo e participando dessa promoção, com certeza vai entrar aí com o Pé Direito, Pé Direito, vai entrar o Ano Novo aí, né? E você foi uma das, inclusive, né? Visitei, visitei. Foi lá no T5 ou T3, eu fui no T3, o pessoal lá depositando, jornaleiros super felizes em vender, em dar oportunidade, né? Para o pessoal que compra o Jornal em Tempo aí, participar dessa promoção que vai até o dia 31, hein, gente? Então corre, compra o seu Jornal em Tempo todos os dias. Quanto mais você comprar, mais chances você tem de ganhar. Quem vai ganhar vai ser aquela pessoa que vai deixar a frase mais comovente, mais tocante, vai dizer por que que merece a casa amobiliada, vai dizer por que que merece a casa toda pintada nesse ano de 2018. O resultado da promoção vai ser no dia 15 de janeiro do ano que vem aqui no programa agora. Então não deixa de participar não, se tem até o dia 31 para depositar o seu cupom nas urnas espalhadas pela cidade. Essa promoção é uma parceria com a Rádio Nativa FM 95.1 e Jornal em Tempo. E agora nós vamos conferir os destaques do programa da comunidade, olha só. Policiais da Delegacia de Roubos e Fultos de Veículos prendem quadrilha especializada em roubos de veículos na cidade. Três homens e uma mulher são suspeitos de adulterar e vender carros para outros estados. Vai e eles aí? É destaque de polícia que a gente vai trazer para você que está aí do outro lado e a gente também vai trazer. Homem é preso e adolescente apreendido. Eles são suspeitos de traficar drogas no bairro de Flores, zona centro-oeste de Manaus. A polícia também apreendeu drogas e munições com a dupla. Você está acompanhando as imagens aí, olha, dessa droga que provavelmente deve ser a maconha do tipo skunk, porque ninguém mais quer comprar qualquer maconha não, né? Quer comprar só se for maconha do tipo skunk. Também tinha munições com eles, celulares, já objetos de furtos, né? É importante que se diga isso, uma balança de precisão, ou seja, um monte de material que indica que eles são traficantes. Casal é preso e um adolescente apreendido depois de cometerem arrastão na zona leste de Manaus. Até trabalhadores do distrito que aguardavam rota foram vítima deles. Vítimas, olha, e pertences às vítimas, foram apreendidos com tri. E a gente vê, inclusive, aí, olha, além do resultado desse roubo, ó, tablets, celulares, relógios, bolsas femininas, foram mais de 20 assaltos. Eles estão fazendo arrastão desde ontem, quer dizer, eles estão... A Nilza está me dizendo que teve arrastão também aqui próximo ao Manauara Shopping, na Paraíba. E eles estão atrás do 13º, né? Só pode ser, né? Olha só a cara desse aí. É, esse caiu, né? Meu Deus do céu, deve ter caído, levado uma quedinha, né? Caiu da altura do próprio corpo, né? E aí está com a cara quebrada, olha. Porque esse aqui é o resultado de quem não está estudando, quem não está trabalhando, quem está cometendo o crime e tirando os pertences dos outros. E acompanha aí algumas vítimas lá na delegacia para fazer o reconhecimento. E a gente vai trazer os detalhes durante o programa. Olha só o corpo de um homem ainda não identificado. É encontrado, enterrado, de cabeça para baixo, em uma área de mata localizada no bairro Lago Azul, na zona norte de Manaus. Daqui a pouco a gente confere esse destaque de polícia aqui no programa da comunidade. Olha só, Márcia, a gente também tem um caso meio que engraçado, mas sério. O homem do sapato azul vai trazer daqui a pouco também o destaque de um rapaz pego em flagrante pela polícia ali na Avenida Brasil, dormindo, roubando uma antiga pizzaria ali na Avenida. Você confere isso daqui a pouco também. E a gente vai trazer para você obra na rua Pará. É entregue depois de quase três dias. A cratera se abriu devido a um vazamento na tubulação de água. A avenida ficou interditada, o que ocasionou aí vários desvios de quem estava vindo pelo São Jorge. Inclusive eu, que sempre passo por essa rua todos os dias para poder chegar aqui à TV, sempre desviei. Desviei nesses dois dias e meio, nesses quase três dias aí, pela Djalma Batista, fazendo contorno lá na alça do viaduto. Mas a rua foi entregue. Então a gente acompanha aí essa notícia e traz para você. É, em três dias. Porque uma rua como essa, de grande fluxo de veículo, que dá acesso a lojistas, restaurantes, uma rua de grande movimentação, uma das principais ruas ali do Vieira Alves, não tinha como demorar, Bruno. E principalmente, o período que ficou interditado essa rua, eles ficaram sem água, ficaram sem internet, todos os serviços da Rua Pará foram interrompidos. E a gente está acompanhando aí o que é, depois desses três dias, em pleno período natalino, período de compras, período de consumo, que o mercado aquece, esses lojistas aí tiveram um grande de um prejuízo, viu? É verdade. Hoje é dia do quadro. Na minha casa agora, o Emerson Santos vai levar muitos prêmios das lojas de Salve 91 para você aí, ó, do São Geraldo, Marcela Esmar. A gente já pode dizer a senha aqui, diretora? Pode? Pode ou não pode? Olha, olha só, olha só, a senha de hoje do quadro na minha casa agora. Não sabe não? Não, ninguém me falou. Qual é a pergunta? Qual é a pergunta? Qual é a pergunta? É difícil essa pergunta, agora eu quero saber se você vai saber responder. Qual é o nome da apresentadora do jornal Em Tempo? Você tem três chances para responder. Primeiro, vai. Marcela Esmar. Não. Marcela Flor? Não, você ia falar Marcela Gerasol? Não, eu ia falar Marcela Jardim. Não, agora, última chance? É Marcela Rosa. Aê! Chega, chega junto. Porque eu agora... Já começou. A gente acha engraçado. Vamos lá, vamos começar logo o programa da Comunidade com denúncia? Vamos começar com denúncia, porque hoje a denúncia vem do telespectador Breno da Silva, lá do Iranduba. Região metropolitana. Região metropolitana, olha só. Ele enviou um vídeo, gente, aqui para o nosso WhatsApp, nosso programa, e a gente vai conferir. Olha aí. Roda aí. Iranduba está totalmente, totalmente abandonada, né? Situação precária. Você está vendo o alagamento ali, ó, com alguns buracos. A outra situação é do buraco aqui em Iranduba. Vocês estão vendo. A prefeitura prometeu que ia asfaltar, mexer com a infraestrutura dessa cidade e nada. E olha que tem até gente andando na beira da estrada, no tempo de ser molhado. Vocês estão vendo. E nada foi mudado durante um ano de mandato do prefeito. Agora, essa é a recepção de quem entra na cidade do Iranduba, do município de Iranduba, quem passa ali depois da ponte. Cadê a prefeitura que não olha para isso aí, que não dá o jeito nisso aí, porque é vergonhoso, né, Marcia? Não, é uma vergonha. E olha, eu vou dizer uma coisa. O morador, o reclamante, digamos assim, né, o nosso telespectador filmou a rua num momento perfeito, num momento que chove. Sabe por quê? Eu vou dizer para vocês que estão aí do outro lado. Muitas das nossas ruas, a gente não tem ideia, a gente não consegue mensurar o trabalho e a dificuldade que os moradores enfrentam, porque as ruas às vezes são filmadas secas, sem lama, sem esse buraco todo, sem que as pessoas na parada de ônibus corram o risco de serem molhadas, porque o carro passa nessa hora e às vezes não dá para não esvichar a água nas pessoas que estão na parada de ônibus. Então a gente está vendo aí as imagens da realidade no momento em que essas pessoas mais precisam. Quem anda de moto, que não tem a noção da profundidade do buraco, do tamanho do buraco, porque ele está com água, os veículos podem derrapar nessa água, coaplanar nessa água aí, e acabam ficando, acabam sofrendo acidentes. Principalmente pela parte da noite, né Márcia? Até porque é escura, essa área aí é escura, e quando os pedestres, aliás, os motoristas vêm em alta velocidade... Principalmente os motoqueiros, Bruno. Exatamente. Olha aí, pode ter acidente, minha gente, pode ter acidente. E as pessoas aí, dá para dar um pouquinho de canoa, tu acha? Tu acha? De carroça. É. De carroça, olha só, tirando essa brincadeira, mas isso é muito mais do que sério. Sabe por quê? Porque foi como eu acabei de dizer, essa é a recepção que o turista tem quando chega no município de Iranduba, Márcia. E é impressionante, porque todos os turistas que chegam ao nosso estado, eles querem visitar os nossos municípios, que são conhecidos pelas cachoeiras, pela mata densa, mata original ali, e conseguem visualizar bem o que é a nossa floresta. Mas isso aí realmente não é recepção. São 11 horas e 14 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade, olha só o que a gente traz para você. O Exército destruiu mais de mil armas. Elas estavam em fóruns de justiça do estado, e a ação faz parte da Operação Vulcão, realizada em todo o país. A pedido do Conselho Nacional de Justiça. A gente vai trazer para você as informações na reportagem de Marquês Pereira. Armas caseiras, outras de uso restrito e muitas bem antigas estavam nas comarcas do Tribunal de Justiça do Estado. São armas oriundas de processos judiciais que foram utilizados no cometimento de crimes. E aí, quando elas já não são mais necessárias ao transcurso do processo, aí elas são enviadas pelo Exército para destruição. É uma determinação do Conselho Nacional de Justiça destruir as armas assim que elas são liberadas pelos juízes. Evita subtrações de armas, invasões nos fóruns, e dá mais segurança para os juridicionários circularem dentro do fórum. Essa base do Exército, que fica em Rio Preto da Eva, é responsável por destruir todo o material. A ideia é nós recebermos esse material e destruirmos o mais rápido possível, tendo em vista que todo esse processo, ele é coordenado pela SFPC, que é pela 12 Regiões Militárias. Desde 2012, o Exército tem destruído grandes quantidades de armas. Dessa vez, um rolo compressor foi usado. As armas foram destruídas mesmo com chuva. E depois dessa fase, elas vão ser incineradas. Dessa vez, foram destruídas 1.111 armas, mas este ano foram 7 mil e de 2012 para cá, o número já passa dos 23 mil. A Operação Vulcão é realizada pelo menos duas vezes por ano no Amazonas. Essas armas todas, viu Bruno, são armas que são apreendidas durante flagrantes, inquéritos policiais, e que acabam ficando no processo por um determinado período de tempo, até que o juiz, o magistrado, instrua esse processo, considere aquela arma já descartável, porque ela já foi periciada, já tem toda uma documentação comprobatória de que aquele crime, por exemplo, porte legal de armas foi cometido por determinada pessoa, e aí sim ele pode se desfazer dessas armas. Agora, é interessante o que foi dito aqui na reportagem da Marquês Pereira, que foi dito assim, o juiz, o magistrado, a própria unidade de justiça, ela se sente insegura com tanto armamento, porque essas armas podem ser roubadas, infelizmente a gente sabe que em todo lugar tem gente ruim, pode ter uma pessoa que pode pegar uma arma dessa, às vezes trazer a munição, conseguir a munição, e aí acabar utilizando uma arma que está dentro de um processo para ser destruída, e usa de novo essa arma para cometer um outro crime. O importante é essa prestação de contas com a sociedade em relação a essas armas, né Marci? Sim, com toda certeza. Vamos trazer mais uma informação para você que está aí do outro lado, dessa vez um pouquinho da nossa ronda policial, o corpo de um homem foi encontrado em uma cova de cabeça para baixo, Bruno. Em estado aí, avançado de decomposição, viu? Em um terreno na comunidade nobre, na zona norte da capital. Quem traz os detalhes para a gente é o José de Pai. Olha, Marci e Bruno, essa área aqui onde nós estamos fica no Lago Azul, na zona norte aqui da capital, bem ao lado da empresa Açaí Transportes. É que no final da tarde de ontem, o corpo de um homem foi encontrado dentro desse terreno abandonado, que fica na área da comunidade nobre. É uma comunidade que surgiu a partir de uma invasão aqui na zona norte de Manaus. E segundo informações da PM, o corpo estava enterrado de cabeça para baixo dentro de uma cova rasa. O corpo de bombeiros do Amazonas precisou ser acionado para fazer a retirada do cadáver de dentro da cova rasa. Ontem mesmo, os moradores aqui da comunidade nobre se mobilizaram e vieram até o local onde foi encontrado o corpo, porque eles suspeitavam que se tratava do corpo do segurança Mário Henrique da Silva, que está desaparecido desde a última sexta-feira e o homem saiu para beber com um amigo e não mais retornou. Mas, até o momento, o corpo está no Instituto Médico Legal sem identificação. Já passou por necrópsia e hoje os familiares do Mário Henrique devem comparecer ao IML para tentar fazer o reconhecimento. A delegacia especializada em homicídios e sequestros abriu um inquérito para apurar mais esse encontro de cadáver aqui na capital. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Juscelino. Agora, Márcia, a gente está conversando aqui agora, enquanto a gente está vendo a matéria, a gente fica conversando. A gente fica confabulando aqui, né? Provavelmente, essa pessoa foi enterrada sem vida, né? Aham. A gente não sabe. Esse é o nosso levantamento aqui. Porque as características da forma como ela foi encontrada, de cabeça para baixo, nos leva a crer aqui as circunstâncias que esse crime foi cometido. Ela pode ter sido torturada, ela pode ter sido enterrada ainda, viva. Porque olha só o que é você saber que está sendo colocado dentro de um buraco, de cabeça para baixo, e aí a pessoa jogando terra em cima. Então, tudo isso vai ser avaliado depois do laudo pericial lá do Instituto Médico Legal. Os peritos médicos vão fazer uma análise do pulmão para ver se ele aspirou aquela terra que estava ali, se ele morreu asfixiado, como ele morreu. Porque, Bruno, é impressionante como a área do crime, a forma como o corpo foi encontrado, como que essa situação toda se dá na área do crime, e que diz muito sobre quem cometeu o crime e as circunstâncias que esse crime foi cometido. É muito importante. É por isso que a primeira coisa que a polícia militar faz quando recebe a notícia de uma morte é isolar a área para poder manter as características originais e fazer com que os peritos da polícia civil cheguem e consigam dali extrair informações para que se chegue à autoria daquele crime e à motivação daquele crime. Porque se esse homem, de repente, a gente está aqui especulando, né? Se esse homem foi enterrado de cabeça para baixo, de repente foi torturado e morreu asfixiado, pode ser um acerto de contas, né? Pode ser um problema extremamente grave e pode ser, inclusive, o movimento com tráfico de drogas. Agora, sabe o que eu fico pensando aqui? Vem aqui comigo, Carlinhos. Vem aqui comigo. Sabe o que eu fico pensando, minha gente? Você que está em casa aí, a gente noticia isso aqui todos os dias no programa da Comunidade. Será que isso tem envolvimento com o tráfico de drogas? Será que isso realmente possa ser um acerto de contas? Porque ele foi torturado, né, gente? Ele foi enterrado de cabeça para baixo, não tem nem a chance de se defender. A especializada abriu esse inquérito, como muito bem o Juscelio disse, para investigar o caso. Aí vão saber realmente, os peritos aí do ML vão ver como é que foi a causa da morte, né? E com certeza, eu tenho certeza absoluta, como hoje aqui é apresentador, repórter da TV em Tempo, tenho certeza que a especializada em recílio de sequestros, muito bem comandada pelo Dr. Juan Valério, vai chegar nesse autor do crime. A gente mudou de assunto, porque a gente vai falar de coisa boa agora nesse momento. Não é não, Nilza? Não é não? É, vamos aqui, ó. Márcia já está aqui do lado, na mesinha, esperando o recadinho. Márcia. Para acabar com a queda de cabelo, ataque o mal pela raiz com o E-Makeup Hair. Com o E-Makeup Hair, seus cabelos param de cair logo nos primeiros dias de uso. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu estava passando por graves problemas familiares. Daí eu percebi que meu cabelo estava caindo demais. Estavam aparecendo várias falhas. Foi quando meu cabeleireiro comentou do E-Makeup Hair cada intensa e porque eu não experimentava o tratamento. Eu comecei a usar o shampoo, a loção e a tomar as cápsulas. Em pouco tempo, meu cabelo parou de cair e voltou a crescer novamente. E E-Makeup Hair cada intensa funciona mesmo. Viu? Não se deixe enganar com qualquer promessa, não. Só E-Makeup Hair age na raiz do problema, fortalecendo os fios e evitando a queda dos cabelos. E-Makeup Hair dá mais brilho, volume e vida para os cabelos. Contra a queda de cabelo, exija E-Makeup Hair. Agora também, olha aqui, olha, com 30 cápsulas. E-Makeup Hair está a venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, na rede de drogarias Farmabem. Agora, ao chegar à farmácia, se lhe oferecerem outro produto, não aceite, exija E-Makeup Hair. Obrigado, Marcinha, pelo recado. E olha só, ele já está no São Geraldo, minha gente. Vem pra cá, Marcinha, vem pra cá, vem pra cá. Eu não posso ficar de fora disso, não. Emerson Santos, lá no São Geraldo, invadindo aí a sua casa. E ele vai perguntar o quê, Marcinha? Qual é o nome da apresentadora do Jornal em Tempo? Aí, nossa... Marcela Flor. Marcela Girassol? Não, Marcela Margarida. Marcela... Lílio do Vale, não. Marcela... Rosa! Vamos lá com ele, então, já está ali, ó, esperando a loja, Emerson. É isso mesmo, eu estou aqui na zona centro-sul de Manaus, no bairro São Geraldo. Olha que interessante aí, ó, pendurado aí, ó. É, de quem é esse aí? Do Bruno, né? Olha, gente, estamos ao vivo nesse bairro maravilhoso, porque daqui a pouquinho eu vou entrar em uma dessas casas aqui pra, é claro, trazer os prêmios da melhor loja de Manaus, variedade Salmo 91, são oito lojas espalhadas na cidade de Manaus. Então, tem alguém assistindo aí a programação? Cadê os cachorros, gente? Cala a boca, cachorro! Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho eu volto com muito mais. O programa tá show hoje, né? Pois é, isso é só o começo. Daqui a pouco a gente volta com muito mais programa agora ao vivo. Fica aí! Por esse país, pra ver se um dia é descanso feliz.